Olá, oi gente, é oi gente linda, um, dois, seis e oi gente linda, tudo bem com vocês? Beijo, que saudade de vocês, muito tempo que a gente dá o grava, não é mesmo? Isso, para fazer um vídeo que eu, eu vinha, Fernanda, uma pessoa que fala muito, perguntar para a mamãe, alguns fatos que eu queria saber de quando eu nasci, ou depois que eu nasci, ou quando eu era criança, entendeu? Vocês vão saber, mas vocês vão entender, então, vamos começar, todos vamos lá. O que você quer saber, Fernanda? Primeira coisa, quando você foi para o hospital, eu quero saber dessa parte da história, porque todo mundo sabe, não, eu sei que, do como nas vezes, eu quero saber como foi, quando você foi para o hospital, um minuto, um minuto, como você foi, como você foi, foi de ônibus, foi de trem, foi de Uber, foi andando, foi correndo, foi... Conta, conta, fale. Fernanda, quando você nasceu, não existia Uber. Mas tinha táxi, tinha táxi, calma, táxi, gente. Mas o táxi era muito caro, e sabe como que você foi? Você foi para o hospital de ônibus, eu estava grávida, estava com uma dorzinha no pé da barriga, e aí eu tinha consulta, porque quando está para ganhar bebê, toda semana vai no médico, e aí eu fui na consulta do ginecologista, chegou lá, o doutor falou, é, a sua filha vai nascer hoje, vai ser cesárea, e aí já me internou, e você nasceu dia 26 de agosto de 2008. Segunda coisa, como que você arrumou minha mala, parte por parte, como que foi, como você já chegou lá sem mala, sem nada, como que foi, como que estava a mala, assim, preparada, assim, como que estava, conta pra nós. Qual era a cor da mala, fala aí primeiro. Bicho, a cor da mala era... Era rosa. Era rosa. Tudo é rosa na minha vida, tudo, tudo, minha canta de rosa. A Fernanda, a sua mala era rosa, e eu ficava, antes de você nascer, toda semana eu arrumava a sua mala. E como que tava, como que era, como que... Eu, como eu não sabia arrumar a mala, eu coloquei um monte de macacão, acho que eu coloquei 10 macacão. Arrumei um monte de roupa, só que eu não sabia que dava pra separar todo no saquinho bonitinho igual faz hoje, que eu fiz no Daniel, né? E sabe o que que eu fiz? Enchi a sua mala, e aí, quando eu fui... Quando chegou lá, eu tirava tudo. Como que eu ia continuar? Então, mãe, como que foi a minha chegada aqui em casa, quando você caiu do busão de novo, voltou comigo assim, quando ele... Ai, menina, só que eu tive aqui. Conta, conta, conta. Então, seu tio foi de carro buscar você no hospital. Tio Mário. Tio Mário. Tio Mário foi buscar você, e quando chegou aqui, todo mundo vinha. visitar você, e era neta única, né? Então, era aquele chamego. A avó queria pegar no colo. As tias queria, ninguém queria largar mais. Na igreja, todo mundo queria segurar, era a coisa mais fofinha. Mas o que que eu fiz? O resto do vídeo vai ser evoluído pela parte 2 do vídeo. Então, pra ter a parte 2, senão tu não tem que se inscrever, dar o like, ativar o sininho, meta de 20 likes, pelo menos 20 likes, pra ter a parte 2. Então, um beijo, gente linda maravilhosa.